A gente já pegou uma ondinha menor agora, branquinha, acabou não segurando muito bem esse drop e com isso foi parar lá embaixo da onda, onda já é gorda, se for lá embaixo quando volta tem que fazer a curva meio por baixo senão a curva nem é feita, enfim, não dá nada certo. Então vamos encurtar essa cavada para ter energia. Não deu para saber se fez alguma coisa melhor no começo, Kevin catando aquelas direitinhas que estavam com o power a mais, acho que foi uma estratégia legal, a Cris teve um posicionamento muito bom durante esse treino né, aí a Naná tomou uma vaca boa porque era uma direitinha funcionando ó, direitinha boa, dava para dar uma rasgada aqui, solta aqui ó, outra rasgadinha, cutback, mão da boa né, na macumba a gente sabe que é difícil, a gente dá aquela boiada e precisa estar atento para não perder oportunidade. A Cris acabou também não tendo um drop muito equilibrado ó, teve que se abaixar muito para se equilibrar, a onda tem um bom tamanho ó, toda uma avenida para frente, mas esse Borontane é muito longo, acabou tirando a chance de fazer aquelas manobras ali logo no começo, usar o leap, acabou ficando para trás. De uma maneira geral, achei todo mundo ativo no treino hoje, bacana, todo mundo de bom humor, afim de treinar, com o astral do surf, fizemos uma parte fora d'água que eu acho que é fundamental, aí a mãozinha minha, acabei conseguindo achar um lepezinho ó, é provocar a situação ó, eu vi que ela estava gorda, dei uma rasgadinha, já voltei logo para a espuma, tá embaçada aí, mas dá para ver ainda, fui preparando e quando o leap caiu, projetei a prancha para conseguir uma batidinha, e é isso aí, já fiquei por ali para evitar a remada mais longa né, que o pessoal sabe que a remada não estava muito fácil. Onda do Esdras ó, faltou um equilibriozinho a mais aí também, então vamos fazer, quando a gente for surfar um metro na macumba, alguma coisa assim, de repente usar uma pranchinha um pouquinho maior no outside, ou ficar mais embaixo, como a Cris ficou, como eu também fiquei, a gente já chegou a falar isso na praia né, essa fica registrada aqui também na análise do treino, mas realmente o Black mostrando que estava com razão, isso é o começo do treino, uma ondinha interessante ali do Kevin, que ele veio trabalhando, mas não acabei não deletando, entrou no treino aqui, de lambuja aí, backside, legal ó, o começo da curva foi muito bom, o Cris, tem que dar mais continuidade ó, esse olhar para a espuma vai facilitar essa continuidade no movimento, olha como você para no meio do movimento ó, esse movimento ele tinha que ter uma continuidade até aqui, tá legal, aí até teve, mas de forma mais sutil né, poderia ter vindo mais agressivamente, e aqui já o local de manobradinho a pessoa, aos poucos tá indo, eu tô gostando de ver, o empenho da galera, essa aí foi aquela que teve algum pane, alguma pane ali no drop né, acabou se prejudicando, perdeu equilíbrio desnecessariamente, essa onda foi interessante aqui do André ó, mais pro começo do treino, de backside, achei legal porque ele conseguiu agredir a parte alta da onda, teve uma entrada de borda aqui, teve um desequilíbrio, mas foi lá em cima a manobra, e depois apontou tudo para baixo para descer ó, é isso aí, tá com uma base sólida, bacana, boa manobra, é assim que a gente vai acrescentando, uma manobra boa aqui, outra ali, no final do ano a gente tá surfando muito mais, com muito mais manobras interessantes para apreciar, para mostrar para os amigos, aqui tem uma esquerdinha minha, que eu rapidamente tentei fazer logo uma rasgada para não ficar para trás, o vídeozinho deu uma pequena travadinha, a gente consegue soltar isso aqui sem precisar interromper o processo, e olha que é um Mac, acabou ele dando uma câmera lenta na minha rasgada aí, valeu, vamos analisar então, uma rasgada com o intuito de voltar para espuma e tentar ser rápido para agredir a próxima manobra, o erro foi ter subido muito vertical quando era mais para bater meio, batida passando, batida floater, algo do tipo assim, acho que ali eu deixei a desejar na leitura da onda, mas faz parte, é isso aí, estava tentando fazer um surf mais radical, um surf mais caprichado, e as vezes a gente se excede um pouquinho, acaba que não dá certo né, essa aqui é uma onda que não dá para enxergar direito, não tá legal, uma onda meio fechada aqui, que é bem rapidinha do André, deu uma travada considerável aqui agora, atrapalhou um pouquinho a análise dos vídeos, mas vamos lá, vamos ver se ele dá sequência, aquela entrada e saída do André, que realmente não foi muito boa, onda ruim, essas ondas ruins a gente tem que entrar e já rapidamente fazer uma manobra em direção ao Lipe ali, que é o que pode salvar uma onda rápida dessa fechando, senti que não dá tempo de dar nenhuma manobra, melhor não dropar, guarda o pico, fica lá, espera outra onda, e aí a coisa funciona melhor. Na Na, numa das primeiras ondas dela, a gente já estava com dificuldade ali, ainda estava com dificuldade, né, na filmagem, mas foi uma onda ao mesmo tempo interessante, que ela conseguiu fazer algumas conexões, ó, deu a sua primeira puxada, se manteve na espuma, não desistiu da onda, buscou conexão, chegou até o Inside, ainda com boa velocidade, tentou de novo ali, deu mais uma batidinha na espuma, bacana, é isso aí, tá, evoluindo, buscando, e tá chegando lá. Ondinha da Cris, que eu achei que ela poderia ter batido na junção, valorizando quando encontra uma junção na Praia da Macumba, mas já que ela preferiu rasgar, se sentiu mais segura, vamos dar uma analisada nessa rasgada, ó, nesse momento aqui, o braço um pouco tímido, esse olhar que ainda não chegou na parede aqui, né, esse braço, ele precisa avançar pra cá, ele precisa ser o líder do movimento dessa curva, esse braço direito tem que passar na frente do peito, isso pra gente ter uma excelência na curva, né, mas de uma forma geral, foi uma curva bem executada, pode ser mais capuchada, pode ter mais pressão, e aí os braços vão ajudar nessa questão. Aí tem uma ondinha aqui do Ezra, acho que ele tá bem colocado, vale a pena destacar que a colocação tá melhor dos braços, né, a gente pode observar, não foi uma onda boa, ainda tinha um amigo no meio do caminho ali, mas é isso galera, já vamos pra 20 minutos de análise, então acho que tá de bom tamanho, gostei do trabalho de hoje, agradeço a vocês aí mais uma vez, mais uma vez o empenho, e tamo junto, amanhã tem mais, um grande abraço a todos aí. Tchau, 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 tchau.